Chama o vizinho que pé na rua já vai começar A gente veio pra aqui, pra Vila Cardeal, no bairro de Areias, no Recife Pra bater um papo com o Léo Machado Ele é militante da Rede da Juventude pelo Meio Ambiente Beleza, Léo? Beleza, Ivan Como é que tá aí o movimento da juventude? O movimento da juventude, ele de alguns anos pra cá Depois da instituição do Programa Nacional de Juventude Da Secretaria Nacional de Juventude E com o governo dito popular, democrático e de esquerda Ele tem entrado em crise, assim como alguns movimentos sociais Mas já tem começado a repensar sua postura frente a esses espaços, né? Alguns grupos, a nível local, têm atuado nas suas comunidades Seja no viés da cultura, seja no viés da cidadania, na formação, no feminismo Léo, você percebe algumas vezes na fala da sociedade, de algumas pessoas É dizer assim, ah, mas a juventude antigamente ia pra luta E hoje a juventude tá meio morgada Mas em todo lugar que eu vou, eu vejo a juventude participando Como é que você vê essa diferença de visão, assim? De algumas pessoas dizendo que a juventude não faz nada Que tá acomodada, que cada um só pensa em si E ao mesmo tempo o movimento tá aí na rua fazendo um bocado de coisa Eu tenho um ponto de vista pouco radical em relação a isso Eu costumo dizer que os jovens de antigamente são os burocratas de hoje Ponto A grande questão tá Hoje a juventude, quando eu falo de maneira geral Não só os jovens que participam de algum tipo de grupo ou de organização juvenil Ter o conhecimento sobre os marcos legais, né? Da política nacional de juventude Os outros jovens precisam ter esse conhecimento sobre seus direitos Econômicos, sociais, políticos, culturais, ambientais E que não se aprende na escola Quais são as principais demandas hoje da juventude? O que é que a juventude tá precisando e lutando para? Hoje as demandas de juventude, de acordo com a conferência nacional Essa discussão da identidade étnica racial E do extermínio da população negra, né? Da juventude As questões educacionais O trabalho Que ele precisa ser discutido numa outra perspectiva Nem todo jovem precisa ser operário de swap Ou ser mão de obra barata do comércio E tem uma questão sobre o programa de juventude e meio ambiente Se não tô enganado São essas quatro ou cinco propostas que são prioridade Qual a importância dos processos de conferência Para a democracia, enfim, para a gente avançar? É um espaço legítimo de participação da população Se a população chega lá com conhecimento E preparada para estar discutindo Junto ao poder público O que é necessidade O que é necessário ser executado por conta deles Isso é um avanço muito grande A grande questão tá em cobrar depois E se isso vai ser executado de fato Ô Léo, qual o recado que você daria então Para essa juventude O pessoal que tá chegando agora Nos seus 12, 13, 14 anos Começando a se reconhecer Especialmente o pessoal da periferia Que tem convivido com várias coisas Que você também já conviveu Primeiro que eu queria só alertá-los Que tem um monte de gente Que em nome da moral, da ética e dos bons costumes Quer que a galera continue lá Pobre, né? Em nome da sua sobrevivência Isso já é bem preocupante Mas que a galera continue estudando E que comecem a se organizar em grupo Porque só se organizando em grupo É que você pode fazer alguma coisa Sei lá Se você vai pra igreja Participar de um grupo de jovens Vai lá, ora, reza Mas vai discutir política também Se você tem um grupo Que só joga bola no final de semana Vai lá, joga bola, faz gol Mas vai discutir política também Se você só se junta com a galera Pra fumar um baseado Vai fumar um baseado E vai discutir a legalização da maconha Com uma perspectiva política E assim por diante, sabe? Partindo do princípio de que jovem é educar jovem Uma geração aprende com a outra E vai trocando essas ideias Inclusive pra poder ir crescendo E poder ir conhecendo mais Estudando E se envolvendo Acho que esse é um caminho Começar a se organizar Velho, a gente sempre termina o bate-papo Dando o microfone aberto Pra pessoa poder falar o que quiser Com você não vai ser diferente Então tá aí a câmera Você já ataca o microfone Vai lá dentro Fala com todo mundo que tá assistindo pela rua Eu gostaria de fazer o convite Aos jovens pernambucanos Sejam eles moradores da periferia Da zona rural Sabe? Da zona urbana Homens, mulheres, negros, gays Usuários de drogas Que a gente comece a discutir A nossa geração Uma perspectiva política Porque se não, galera A gente vai afundar E vamos esquecer um pouco E acabar com esse saudosismo De quem precisou da tira e sequestrar Porque eles são os burocratas de hoje Estão meio que esquecendo da gente Beleza Valeu, Léo Faça a sua parte com a arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa pra sim